Música Saudações, você está assistindo o programa da DEC TV, esse é o quadro Conexão Teológica, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto polêmico, mas é muito importante, é essencial para a gente debater, sobretudo com uma visão, fazendo uma conexão teológica com o assunto, que é a questão da dependência química. E o nosso convidado hoje é um amigo há mais de 20 anos, ele é pastor da Igreja Batista, ele serve a Deus como capelão, conselheiro, dá treinamentos, trabalha com comunicação, é um missionário, missão corre na veia e ele trabalha com foco nessa área da dependência química. Pastor Anderson está conosco, é presidente da comunidade terapêutica Amar e Servir, é uma honra tê-lo conosco, amigo. Boa, meu amigo Joás, como é bom poder estar aqui retornando à cidade de Caratinga e tendo a honra de poder partilhar um pouco dessa caminhada de 28 anos, a qual temos servido na missão e também na área da recuperação de jovens com problemas com álcool e outras drogas. É uma honra poder estar aqui nesse programa com você nessa manhã. Missão, o senhor é missionário da Jocum há mais de 26, 27 anos, né? É, na verdade, eu sou um voluntário da Jocum, nesses 28 anos, servimos em algumas bases missionárias, inclusive em Portugal, em Lisboa, ajudando jovens também que cometiam pequenas infrações na sua ressocialização num projeto chamado PEC, Esperança Comunitária, Projeto Esperança Comunitária. Então, esses jovens que cometiam pequenas infrações, nós ajudávamos na sua ressocialização com cursos profissionalizantes, montagem, manutenção de computadores, e eu assinava a folha de horas prestadas para a promotoria de Lisboa. Muito bom. A gente hoje, o tema hoje é a questão da dependência, né? E a gente vai discutir até o papel da igreja, né? Como que a igreja pode contribuir para a recuperação de pessoas que têm essa dependência. É uma questão de saúde, de segurança pública, né? É uma questão muito importante. Seria bom a gente começar definindo, né? O que seria essa droga que causa tanto estrago, né, hoje? Verdade. Como nós vamos falar sobre o papel da igreja na orientação e prevenção ao uso e abuso das drogas, é importante nós conhecermos o que é droga, né? A definição do que seria droga. E eu tenho aqui uma definição muito boa, né, que vai dar para os nossos telespectadores uma ideia, né, mais clara, mais ampla e mais fácil para o seu entendimento. A origem da palavra droga vem da palavra drug, que é uma palavra holandês, do antigo holandês, que significa folha seca. Isso porque, antigamente, a maioria dos medicamentos era a base de vegetais. Então, inicialmente, a droga, né, a folha seca, era utilizado para tratamento de doenças, né? E acabou que algumas pessoas começaram a perceber que essas substâncias psicoativas, né, elas causavam alteração no humor, no sistema nervoso central, e tinha efeitos, né, psicodélicos, alucinógenos, de também bem-estar e prazer, porque parte das drogas trabalha num sistema límbico do cérebro, onde existe uma superdosagem, né, de prazer no sistema do cérebro, que nós chamamos de sistema de recompensa. Então, a droga causa essa superdosagem de prazer através de um neurotransmissor, um hormônio chamado dopamina, serotomina, que é um hormônio do bem-estar e do prazer que todo ser humano tem. E a droga, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Então, isso, em resumo, né, é a droga. Então, a droga é algo que a gente traz de fora pro nosso corpo que vai alterar o funcionamento do corpo em algum sentido. Sim. Às vezes pro bem e às vezes pro mal. Nem sempre é pra corrigir algum mau funcionamento do corpo. Certo. E toda a droga, professor Joás, ela atua diretamente no sistema nervoso central. E é uma doença classificada pelo OMS, nós vamos falar sobre isso também, e que é multifatorial e complexa. Então, por ser uma doença hoje, né, conhecida e reconhecida pela nossa medicina como uma doença mental, neurológica, né, A dependência... Afeta diretamente o uso abusivo, né, afeta diretamente o cérebro do ser humano e as suas funções mentais. A gente consegue olhar, assim, pra história, olhar pra trás, pro passado, e fazer um panorama de onde isso veio, de onde vem esse problema? Perfeito. Isso é bem interessante você fazer essa pergunta, porque conhecer o que é a droga e saber de onde ela veio é muito importante, principalmente para os educadores, os conselheiros em dependência química, a igreja, né, num contexto de ser aquele órgão, aquela instituição que trabalha no terceiro setor, contribuindo, né, com o bem-estar da sociedade, do ser humano como indivíduo. Então, segundo estudiosos, as drogas existem desde a pré-história. As substâncias psicoativas são utilizadas pela humanidade com variadas finalidades, como eu falei, né, os antigos usavam de forma medicinal, também para alcançar espiritualidade em formas de culto, era comum, e isso até hoje ainda em algumas regiões ainda existe, acontece. E para você ter uma ideia, isso aqui é muito interessante. A presença de bebidas alcoólicas na história, ela é tão antiga quanto o próprio homem, existindo registros da probabilidade do uso de absinto pelo homus erectus. Ou seja, o primeiro ser humano, né, vamos dizer assim, depois de Adão, segundo a nossa história, né, a era, né, vamos dizer, da pré-histórica, e nos períodos paleolíticos do consumo de bebidas alcoólicas já acontecia a partir do período neolítico. E isso foi Vargas, no seu livro, em 2005, que declarou, um grande estudioso também do assunto. Uma autoridade no assunto. Uma autoridade no assunto. Por isso que eu fiz essa referência. E as drogas, elas têm feito parte da nossa cultura desde a metade do século passado. popularizadas na década de 60 pela música e pela mídia, elas invadiram todos os aspectos da sociedade. E hoje, o problema da dependência química e da droga não é apenas um problema de falta de caráter ou de moralidade ou simplesmente falta de força de vontade. É um problema de saúde pública, como você bem falou, e um problema de segurança pública e é uma doença classificada. Então, a história das drogas é bem remota e muitas vezes confunde-se com a própria história da existência do homem. Segundo muitos estudiosos no assunto, acredita-se que a cannabis sativa, nome científico da maconha, era cultivada desde mil anos antes de Cristo. Olha só. Então, já era uma situação que já existia. Ela, na verdade, veio a evoluir. E uma curiosidade, professor, é que sobre a história das drogas no Brasil, quando eu fiz alguns cursos pelo governo federal, FEBRACT, SENAPRED e outros cursos para nos capacitarmos na área da dependência química, eu encontrei em um dos cursos do SENAD que nós fizemos esse tópico sobre a história das drogas no Brasil. Olha que interessante. A história da presença das bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas na cultura brasileira foi influenciada tanto pelos hábitos e crenças da população nativa como pelos nossos colonizadores. Então, a história das drogas no Brasil tem a sua primeira aparição associada aos índios, que, conforme relatos dos estudos históricos, eles descobriram plantas com substâncias tóxicas e as utilizavam em suas manifestações religiosas, rituais diversos e confraternizações. Só para você ter uma ideia, a maconha é conhecida como a primeira droga que chegou ao Brasil. E como isso aconteceu? Ela foi trazida por escravos angolanos que vinham nas caravanas portuguesas que colonizaram o Brasil. Hoje existe muita discussão até no âmbito legal, questão de legalização dessa que o senhor acabou de falar aí. O senhor falou, remetendo lá aos primórdios da história, sobre o álcool, o uso do álcool. Então, uma das primeiras drogas. Sim. E aí, eu quero fazer essa conexão teológica aqui, lembrando da passagem de Gênesis. Exato. De capítulo 8 em diante, aí a gente vê a história de Noé. Noé, que embriagou-se, né? A Bíblia diz que Noé era o único homem justo da sua época. Naquela época, a humanidade daquela época, Deus olhou para todos os humanos e achou um. Sim. Noé. Que andava com Deus, né? É. E Deus dá testemunho da integridade, da moral dele e tal. E, assim, quando ele sai da arca, ele planta uma vinha, consome, e ele fica transtornado, embriagado, perde o senso, o siso. E, assim, isso aconteceu com o homem mais íntegro da Terra. eu já estou fazendo essa conexão, eu sei que é polêmico, mas eu já debati com amigos teólogos sobre a questão do uso de álcool por um cristão. Sim. E, assim, eu ouvi coisas... Não. Aí traz a... Tem algumas palavras para álcool, para bebida forte, para vinho, na escritura. e um amigo me trouxe uma delas e falou, 88 ocorrências, só no Antigo Testamento, e 88 ocorrências trazendo um contexto positivo para o uso do vinho. Então, a Bíblia está, tipo, dizendo, beba vinho, né? E eu falei, vamos às ocorrências. Aí eu comecei a ler com ele. Vamos ver o contexto, né? Isso aqui... Vamos ver o contexto. Isso aqui é uma analogia, isso aqui é uma comparação, isso aqui... E, assim, a Bíblia não diz para você. Você olha lá na primeira... Eu costumo focar na primeira vez que aconteceu. Aí eu vejo a primeira ocorrência. Sim. Não é um... Um acontecimento legal. Sim. Estão falando do homem mais justo da Terra. Sim. Ele fez uso de álcool e teve consequências terríveis. Desastrosas, né? Desastrosas. Um filho foi amaldiçoado por gerações, né? É uma coisa interessante, fazendo um paralelo a essa sua analogia, né? Eu achei interessante, muito bem colocado. Acontece a mesma coisa logo ali na frente, depois, em Gênesis 19, quando Deus traz uma sentença sobre Sodoma e Gomorra, dizendo para Ló, escapar pela sua própria vida, não olhar para trás de si, não parar na campina para que não perecesse. E aí, todos conhecem o clássico bíblico, né? Da saída de Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, a mulher olha para trás, vira a estátua de sal e as filhas vão para o Monte Zoar e lá elas embreagam o pai e dão a ele, né? É... Dois filhos que se tornaram duas grandes pedras no sapato de Israel até o dia de hoje, né? Os moabitas e amonitas. Né? E uma coisa interessante, eu não me recordo agora o texto, mas em provérbios, quando fala um texto sobre o vinho e sobre o efeito que ele causa, que você fica tonto, como se estivesse cambaleando, aí você apanha, você toma uma surra e não sente nada e volta novamente a beber. Ali é uma declaração clara da dependência química do álcool. Ali está claramente a dependência química descrita. Eu estou lembrando em um desses meus debates, um amigo citou, você falou de provérbios, eu lembrei, né? Provérbios 31, os conselhos lá da mãe de Lemuel, né? São sábios conselhos. Não se... Não olhe para o vinho quando ele ficar vermelho? É, tem muitos provérbios que trazem essa proibição, Mas ele citou para mim em provérbios 31, verso 6 aqui. Dai bebida forte aos que perecem. Tem tradução aos que estão tristes. E o vinho aos amargos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Sim, olha só. Aí o cara me vem com esse texto, dizendo, a Bíblia diz... Para dar bebida. Eu falei, você tem certeza? Vamos ler o contexto? É, essa é a questão. Pegar um texto isolado, sem um contexto, sem conhecer a questão cultural, por que foi dito, qual era a situação ali no momento. E só isso aí daria debate. Aqui está muito claro, nem sempre num texto você consegue perceber algumas nuances da língua num texto. Sim. É escrito. Sim. Mas aqui a gente consegue perceber que o tom aqui é de ironia. O tom no versículo 6. É, ué? Porque o conselho dela, ela vem falando que um rei precisa ser sóbrio, um rei precisa ser forte, ele precisa ter bom senso para julgar. Ela diz que ele não é próprio dos príncipes desejar o vinho. Ela acabou de dizer isso. Já está falando, né? Aí ela... Por que os príncipes, gente que está em posição de destaque, de liderança, não pode. Porque, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo. Aí ela usa de ironia. Vinho não é para você, meu filho. Você é um príncipe. Vinho é para quem está triste. E olha, você perceba, perdoe-me te interromper, Jorge, nós vamos falar sobre isso também, a classificação das drogas, né? Elas, lícitas e ilícitas, por incrível que pareça, hoje, o álcool mata mais do que cocaína, mais do que LSD e qualquer outra droga conhecida como droga ilícita. É uma droga legal, né? Por causa da sua legalização. E, infelizmente, os maiores índices de acidentes, de morte, de violência doméstica e de infrações no trânsito estão diretamente ligados ao problema do uso do álcool. Então, infelizmente, as pessoas olham, principalmente, para esses contextos isolados e querem um motivo para poderem beber. Essa é a realidade, infelizmente. E isso aí daria uma discussão muito grande. Não, já, de altos debates. Nossa, tem pessoas que, infelizmente, elas querem realmente encontrar um meio para justificar o desejo de beber e quer que tenha respaldo bíblico e apoio de outros para poderem afirmar que isso é um problema que não tem problema. Agora, se homens que são referências máximas de justiça, talvez não seja o meu caso. Eu sou um cristão fraco. Eu olho para o cara do espelho e não vejo nada demais, nada de extraordinário. Estamos em construção, né? Longe de me comparar a Noé. Agora, se Noé bebeu e deu no que deu, o que me garante que eu, fraquinho desse jeito, vou... Por favor, Joás, Joás, lê novamente aí quando ela fala por que que ela, ironicamente, disse para ele beber e qual o efeito que causaria. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para esquecer dos problemas, para esquecer das tristezas. Ou seja, o álcool, como outras drogas psicoativas, muitas vezes está relacionada a exatamente isso. A pessoa vai buscar alívio da dor, vai buscar refugiar-se naquele momento de superdosagem de prazer causado no sistema de recompensa do cérebro, porque o usuário de álcool, o usuário de drogas pesadas que a gente chama de ilícitas, ele não está em busca da droga, ele está em busca do prazer que a droga causa com essa superdosagem de dopamina no seu cérebro, de serotomina. Então, aí que está a questão. Ela falou e ela, sem saber, estava dizendo os efeitos colaterais do álcool, que é uma droga depressora, que causa angústia, que causa solidão e que traz depressão profunda para o usuário. O efeito colateral da droga, do álcool, epilepsia, problemas estomacais, distúrbios da mente, a pessoa pode, num grau abusivo, começar a ouvir vozes, começar a ter taquicardia também e, principalmente, depressão. É a primeira doença adquirida de um usuário abusivo de álcool, a depressão. Então, a leitura mais atenta do texto aqui, do contexto, você vê que ela está aconselhando um filho que é um príncipe, né? E ela está dizendo que álcool não é para ele. Você é um príncipe, você tem que estar alegre, tem que estar forte, tem que estar sóbrio, tem que ter senso, bom senso para julgar. Sobriedade, sanidade. O álcool vai te atrapalhar com isso. Exatamente. Deixa o álcool lá para quem está triste. Exatamente. Álcool é depressivo. Então, é para quem já está nessa condição. É um dos efeitos colaterais, né? Então, nós precisamos fazer uma pequena pausa. Certo. Mas aí, a gente já volta com esse assunto que está muito interessante. Ok. Até daqui a pouco. Não sai daí. Ok. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. de uma história Voltamos com Conexão Teológica. Hoje estamos falando sobre o papel da igreja, o combate, a prevenção, a dependência química. E a gente terminou o bloco anterior falando da passagem de Provérbios 31. E a gente falou de alguns fatos que aconteceram na Escritura. Tem tantas narrativas nesse sentido. E eu vejo nesse texto aqui, no capítulo 6, a palavra aqui para bebida forte. Se você olhar no contexto original, no texto original, você vê que é uma palavra que está relacionada à mesma raiz da palavra mentira. Aqui é xecar, mentira é xequer. E assim, me parece que é todo tipo de droga que causa confusão, vai trabalhar com isso. Vai tirar a noção de realidade, o senso do que é real, do que é justo, do que é verdadeiro. Por isso que no hebraico, que é um idioma muito antigo, tem esse sentido. A bebida forte, a bebida entorpecente, intoxicante, ela está ligada à mentira. Muito interessante. E aí a gente podia falar desse papel aí, que a droga causa no organismo, e a gente podia comentar por que uma pessoa entra nesse caminho. Por que alguém se droga? Então, essa pergunta é muito pertinente, né? E ela é realmente uma pergunta que a maioria dos educadores, que nós ministramos palestras em algumas escolas, alguns setores como também o quartel, que estivemos visitando ante aquilo tiro de guerra, e falamos sobre a questão da dependência química para os atiradores na sua formação dessa turma de 2022. Essa é uma pergunta comum que todas as pessoas fazem para nós, consultores, conselheiros, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que trabalham na área da dependência química. Por que as pessoas usam drogas? É uma pergunta comum e é uma pergunta... Complexa. Complexa. É simples e complexa ao mesmo tempo, porque se é algo que vai tirar o meu senso crítico, o meu juízo, e eu sei disso, por que eu vou entrar nesse caminho? Bom, diante de muitas pesquisas que foram feitas ao longo dos anos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, chegamos pelo menos a um consenso, vamos dizer assim. Acreditamos que a questão de usar drogas, por que a pessoa usa droga, é muito difícil você definir, classificar, mas temos algumas situações que envolvem o uso da droga. Porque o problema da droga, da dependência química, é uma doença multifatorial e complexa. Mas, chegando a um consenso para que as pessoas, pelo menos, tenham uma ideia do por que a pessoa usa droga, acreditamos que, primeiro, a pessoa usa droga algumas pessoas por curiosidade. Algumas pessoas, por curiosidade, ingressam no caminho da droga. Também, por meio dos amigos, né? Como eu falei ontem lá no Tiro de Guerra, você assoma das cinco pessoas mais próximas a você. Segundo um psicólogo, eles podem te influenciar nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus hábitos, e até mudar o seu destino. Então, as amizades também são um fator muito importante para o ingresso de um adolescente, de um jovem, ao mundo das drogas. Também, as festas, né? Se entre esses cinco aí tiver um usuário, eu estou encrancado. Infelizmente, você pode ser influenciado a usar, né? E aí vai vir a escolha de você decidir ou não usar. E aí é que está o grande problema, né? Às vezes, o jovem está passando por um momento de turbulência, não só entre os pais, ou na família, ou na escola, mas até mesmo por conta dos hormônios, né? Que estão se alterando, né? A parte da puberdade para a juventude, né? A alteração de humor, hormônios que estão fervilhando. Então, acaba que o jovem, num momento desse, não sabendo lidar com esses sentimentos, essas mudanças do corpo, ele acaba, por curiosidade, por causa dos amigos, e as festinhas hoje, a maioria são regadas a álcool, drogas, né? E ele acaba ingressando. Também, uma outra razão que alguns estudiosos acreditam ser o ingresso de algumas pessoas ao uso das drogas é a tristeza, né? Muitas pessoas, elas, por conta da tristeza, por não saber lidar com a dor, e aí encontra alguém que apresenta a droga como a solução mágica para os problemas. Olha, você vai usar a droga, você vai esquecer dos seus problemas. E, na verdade, isso acontece. Porque o cérebro recebe essa super dosagem de prazer, de bem-estar, que ele não vai pensar em coisa alguma a não ser usar droga. E repetir aquela dose, porque ele quer se livrar daquela tristeza, se livrar da dor. E, por não saber como fazer isso, a droga se torna uma alternativa, se torna um paliativo, se torna um anestésico do problema. Também a ansiedade é um fator, a insegurança, busca de aceitação. Isso aqui são alguns dos fatores, né? Algumas das razões. Existem muitas outras, e não dá para classificar todas. Seria necessário um programa só para falar sobre isso. Porque a droga é um problema, realmente, que envolve multifatores e é uma doença classificada, a gente vai ver, que também é muito complexa. Por isso que a pergunta é complexa, né? Não é todo mundo que entra nesse caminho, que entra do mesmo jeito, da mesma forma, pelos mesmos motivos, nas mesmas circunstâncias. É complexo. São múltiplos fatores. Múltiplos fatores. É muito complexo. É verdade. E a questão da classificação, a gente até acabou comentando, né? Bem superficialmente, como que classifica? Bom, hoje, comumente, né? Falando sobre a classificação das drogas, elas estão divididas em dois grupos, né? As drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são conhecidas como álcool, cigarro, tabaco, analgésicos, perdoem-me. E essas drogas lícitas, elas são drogas que são comercializáveis, né? Elas são aprovadas por lei o seu consumo. E, por conta disso, infelizmente, o número de usuários dependentes dessas drogas acaba sendo muito maior do que os usuários de entorpecentes mais pesados, como LSD, cocaína, crack, metanfetamina, oxi e outras drogas que estão surgindo no mercado a cada dia, porque ela evolui, elas vão se evoluindo. Então, essas drogas, tanto lícita como ilícita, né? Elas atuam no cérebro, diretamente afetando o sistema nervoso central e a atividade mental. Sendo, então, por essa razão, denominadas psicoativas. Basicamente, elas são de três tipos. Estão classificadas como drogas depressoras, drogas estimulantes, drogas alucinógenos ou perturbadoras. Essas depressoras estão ligadas aqui. O álcool, né? Infelizmente, também, inalantes, né? Cola de sapateiro, tiner e outros inalantes, chamado também de cheirinho da loló, que é uma mistura de várias substâncias. A maconha seria uma depressora? A maconha, eu ia falar dela agora, a maconha é uma droga altamente depressora, que causa até distúrbios como esquizofrenia, tá? Que causa letargia. Pessoal devultos ou vivos. Ela pode estar propensa, né? A também começar a ouvir vozes, a ver vultos. E afeta diretamente uma parte importante do cérebro, o hipocampo, causando um estrago irreparável no que diz respeito à memória, à concentração. Pessoas que usam maconha por muito tempo, o primeiro e mais agravante dos sintomas é a perda da memória. É a lentidão para processar as coisas e o esquecimento que acaba se tornando uma coisa normal, comum de um usuário de maconha. Os estimulantes estão classificados os mais comuns, que é a cocaína, que é a cafeína, que é também o crack, que são drogas estimulantes. Ela trabalha já de uma forma acelerando o batimento cardíaco e aumentando o nível de adrenalina do corpo e os batimentos cardíacos. Então, o usuário de drogas estimulantes, ele pode a qualquer momento sofrer uma parada cardiorrespiratória, ele pode ter um infarto fulminante, ele pode até, por incrível que pareça, ter uma lesão no cérebro, uma veia que pode explodir no cérebro por conta do uso abusivo, dependendo da alta dose. Uma overdose que leve até mesmo a essa parada cardiorrespiratória e um infarto fulminante. E as drogas alucinógenas ou perturbadoras podem também ser classificadas como chá de trombeta, chá de cogumelo, LSD, outras drogas também psicotrópicas, que são os opiácidos, que são opióides também, remédios controlados em alto nível de uso, também é uma droga que causa dependência química. Tem uns loucos aí que misturam um pouco de cada um desses, você falou de três grupos aí, tem uns caras que misturam depressor com estimulante. Esse tipo de usuário, ele é o usuário concuminante. Faz esse drogo maior ainda, né? Nossa! O que que seria o usuário concuminante? O uso concuminante é o uso de duas ou três drogas ao mesmo tempo. Aí tem o mesclado que eles falam na gíria, né? Que é maconha com crack. E existem hoje no mercado, como eu falei lá no tiro de guerra, testemunho de um ex-traficante recuperado que disse que no Rio de Janeiro, quando ele estava vendendo cocaína, uma das drogas mais procuradas, fazia-se filas de universitários, gente da classe média, da comunidade, de pessoas de classe alta buscando aquela cocaína, porque diziam que na gíria do Rio de Janeiro era o melhor pó do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Madureira na época. E aí o que que aconteceu? Aqueles traficantes estavam misturando veneno de rato e estavam socando diazepam, clonazepam, rivotril, com datas vencidas que as farmácias que tinham associação ao tráfico vendiam. E aí aquele efeito da cocaína, do veneno de rato e esses psicotrópicos com datas vencidas que já causam alucinação, depressão, nossa, causava um efeito explosivo na mente daqueles rapazes e eles estavam dizendo que era o melhor pó do Rio de Janeiro. E hoje existe uma droga que está entrando no mercado já há algum tempo chamada Calvin Klein, eu falei também sobre isso. Imagine, é a cocaína misturada com o anestésico de cavalo. E esse anestésico, se você tomar numa dosagem a mais, você fica com o corpo todo paralisado. Então os jovens que querem curtir essas festas raves, que ficam na noite, eles estão utilizando muito essa droga. E ao mesmo tempo que a droga, a cocaína estimulante, leva ele às alturas, adrenalina, euforia, essa carga de energia, essa super dosagem de prazer, vem então o anestésico e cria um efeito mais letárgico, analgésico. E aí fica aquele humor daquela pessoa, o organismo, o cérebro, oscilando. Ele está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. E se ele abusar em uma dessas dosagens, ele pode sofrer um ataque cardíaco, uma parada cardiorrespiratória na hora. Meu Deus. É terrível. O negócio é muito sério. É muito sério mesmo. E assim, a moçada brinca com uma coisa séria dessa. Infelizmente. A gente precisa voltar à conexão que a gente fazia. A gente já falou aí o que é, da classificação. E aí a gente já falou da dependência, o que é a dependência. O cérebro fica enganado. Exatamente. A procura de uma coisa que ele não vai encontrar de novo. É verdade. Exatamente. E a pessoa fica escravo. Você falou tudo, Jorge. Você entendeu exatamente a proposta dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. É exatamente isso aí. Esse é o entendimento. A droga engana o cérebro com essa superdosagem de prazer e ele se torna adicto. Na Antiga República, o adicto era um escravo por dívida. Ele não podia pagar uma dívida contraída, então ele se vendia como escravo. Daí veio, então, a definição de adicção, que é a pessoa que está escrava. Então, por isso que nós falamos, às vezes, é comumente usado na linguagem da dependência química, a expressão o adicto, porque ele está escravo daquele vício. E o que é um vício? Foi um hábito que se transformou num vício. Para o usuário, é um terreno invisível, porque ele não consegue discernir e separar essa linha da ilusão do que é real. Então, para ele, através do hábito, passar para um vício e se tornar um dependente químico, ele nem percebe quando isso aconteceu. Então, o que é dependência química? O que é dependência química? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a dependência química é uma doença. Ponto. Não é um problema só de caráter e de moralidade. Durante muito tempo, foi dito que o usuário de droga era sem vergonha, ele era mau caráter, ele não tinha força de vontade para abandonar a droga e, a qualquer momento, ele podia fazer isso. Sim, a dependência química desenvolve na vida, infelizmente, do usuário de drogas, a problemática de transformação do caráter, levando ele a cometer furtos, às vezes, a fazer coisas que ele nunca faria, porque ele perde o controle da sua vida por causa da droga. Mas a dependência química, professor, é uma doença classificada pela OMS. Olha o que a OMS diz. Que a dependência química é uma doença progressiva, potencialmente fatal e incurável, com causas e consequências de ordem biopsicossocial, porque o homem é um ser biológico, psíquico e social. Então, a OMS define o conceito de dependência química desde 1967, como sendo um estado psíquico e, por vezes, físico, caracterizado por comportamentos e respostas que incluem sempre a compulsão e a necessidade de tomar a droga, de forma contínua ou periódica, de modo a experimentar efeitos físicos ou para evitar o desconforto na sua ausência. Então, dependência química não é um problema apenas do indivíduo. Tornou-se um problema também que abrange três pessoas. O indivíduo, a família e a sociedade. Sendo assim, é um problema de saúde pública e de segurança pública e um problema também que a igreja pode ajudar a mudar esse problema. Então, não é um problema que deve ser discutido de forma romântica. E também nem crítica ao extremo, colocando esses tabus, esses paradigmas. Não é coisa moral. Porque a gente estigmatizou essa ideia. Ah, o usuário de droga é um bandido, é um marginal, é um maconheiro, é um safado, tem que estar preso. Mas aquela pessoa é um indivíduo. Ela tem um nome, ela tem uma história, ela tem uma família. Ela esbarrou com a droga e ela perdeu o controle da sua própria vida. Porque agora ela está doente, Joás. Ela precisa de cuidados, precisa de tratamento. E se nós não fizermos alguma coisa na nossa comunidade, na nossa sociedade, daqui a pouco as cracolândias que estão hoje sendo motivo de reportagem diárias e estão crescendo e crescendo e se transformando numa verdadeira cidade zumbi. Porque o crack é uma fábrica de zumbi. Transforma a pessoa num monstro. As pessoas se tornam como aqueles peixes abissais, que vivem nas zonas abissais, oceânicas, mais escuras, profundas, onde só tem escuridão e lama. É exatamente isso. E nós precisamos fazer alguma coisa, como igreja, dar uma resposta para a nossa comunidade onde nós estamos inseridos. Não pode ser tratado de forma leviana. Não. Não é um probleminha, é um problemão. Só para traduzir aí para o pessoal que nos assiste, não são só cristãos que nos assistem, a gente está nas duas televisões aqui de Caratinho. E assim, eu te apresentei, porque a gente é amigo há mais de 20 anos. Mas, para quem não sabe, o pastor Anderson, ele viveu a situação na pele. Exatamente. Foi um usuário de Salimpo há 28 anos. 28 anos. Graças a Deus. Além dos estudos que tem e da experiência que tem na área, viveu na própria pele a situação. Então, é um problemão. É progressivo. O sujeito começa com uma dosezinha, uso esporádico e se torna um escravo. Um usuário disfuncional. É potencialmente fatal. Esse cara pode vir a óbito a qualquer momento por causa da droga. E é incurável. Não tem cura. Não tem um remédio definitivo. Só tem tratamento e controle. Como é muito complexo, não há um tratamento de cura. Sim. E aí, a pergunta, que é a proposta do nosso quadro aqui, é apontar o problema e oferecer soluções. O que é a igreja? Qual é o papel do cristão? A gente sabe que... Não são só cristãos que nos assistem, mas a gente sabe, todo mundo sabe, da influência que a igreja tem, que o cristianismo tem, na melhora da sociedade. Então, o que é que a igreja, o que é que um cristão verdadeiro pode fazer para contribuir, né? Para sanar esse problema em questão de orientação, de tudo, de tratamento. Como que a igreja, ela se torna um braço forte da sociedade, senhores telespectadores, amigos que estão nos ouvindo, pastores, líderes religiosos aqui, eclesiásticos, civis, militares, como que a igreja, como alguém que trabalha diretamente como também aquela que participa no terceiro setor, como que ela pode ser um braço forte da sociedade na orientação, prevenção, combate e recuperação de pessoas usuárias de drogas? É uma pergunta interessante. Eu só estou aqui porque a igreja me ajudou. A minha mãe não tinha condições de pagar tratamento em dependência química para mim, porque era muito caro na época, em 94. E eu fui buscar ajuda da igreja. Foi a igreja de Jesus Cristo que me ajudou nas minhas crises de abstinência. Eu tenho aqui nas minhas mãos 27 pontos que, numa crise de abstinência, eu queria matar o meu padrasto, porque ele não queria me dar dinheiro para me consumir a droga, e eu quebrei quatro janelas com um soco, a ponto do sangue esguichado às minhas mãos, e eu morava numa vila militar onde o capitão do sétimo batalhão de Alcântara, o capitão Iaraí, que era pastor da Casa da Bença, morava. Eu fui nascido e criado ali em Itaúna, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e foi preciso ser chamado duas guarnições, a gente chamava de patamo, para poder me conter e não conseguiu me segurar. E, para você ter uma ideia, o meu irmão, que tinha nove anos, que hoje é um policial militar do estado do Rio de Janeiro, ele viu toda essa cena. E aí aquele homem aproximou-se de mim, esse pastor e capitão do sétimo batalhão, orou por mim, se estendeu a mão, e a partir dali eu comecei a ter um contato com a igreja. E foi através da igreja que eu não só consegui recuperar-me da droga. Sem ter hoje, depois de 28 anos, nenhuma recaída, eu dediquei a minha vida inteira, nesses 28 anos, a ajudar outros rapazes a também terem a oportunidade de serem recuperados e terem a chance que eu tive. O passo 12 do AA e do NA diz que, havendo recebido um despertar espiritual, você deve levar a mensagem para outro adicto que está sofrendo. E foi isso que eu propus no meu coração. Nesses 28 anos, trabalhando como capelão prisional e como conselheiro em independência química, eu venho ajudando, ao longo desses anos, muitos rapazes a se recuperarem das drogas, inclusive hoje eu estou assumindo, assumi há um ano uma comunidade terapêutica lá no estado do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos ali com 12, 13 rapazes sendo acolhidos, com um alojamento sendo construído para receber mais nove. E a nossa proposta é biopsicossocial, é trabalhar essa tríade do homem, o corpo, a alma e o espírito e oferecer para ele reintegração sócio-familiar, cursos profissionalizantes e devolvê-lo à sociedade como um homem recuperado, mas também como uma comunidade terapêutica cristã, dar a ele a oportunidade de conhecer o amor de Deus e ele se transformar também num homem de bem, um chefe de família e uma pessoa que a sociedade vai vê-lo não só como recuperado, mas como um homem de Deus, como hoje a sociedade me vê. E os países que eu já estive ministrando essas palestras, o meu testemunho, podem testificar desse milagre. 25 anos de casado, duas filhas lindas, uma de 23 e uma de 21, formadas, missionárias da Jocum e há 28 anos dando a minha vida para ajudar outros rapazes a encontrarem um caminho também. Então, respondendo a pergunta, como é que a igreja pode ajudar? Primeiro, a igreja pode, senhores, fazer reuniões abertas para abordar assuntos relacionados às drogas de forma diferente, teatro, artes, testemunhos de pessoas recuperadas, oficinas, filmes, tirar um dia do mês só para poder ajudar famílias e pessoas com esse problema. A igreja abrir as portas para ajudar essas pessoas, porque nós estamos inseridos num contexto que a droga não é só um problema das minorias, das classes mais baixas, dos morros, das comunidades. Ela invadiu a casa do Casa Grande, invadiu a casa dos atores, ela matou o Whitney Houston, ela matou outros grandes artistas, cantores como Elvis Presley e tantos outros. E ela chega também na casa do mais pobre, do mais leigo. A droga não escolhe cor, classe social, cultura, nacionalidade, opção e gênero sexual. Ela vem, entra e destrói tudo o que está à sua frente. Então, a igreja pode capacitar e equipar os membros para escuta, aconselhamento a famílias que têm usuários de drogas, pode promover rodas de conversas como essa, diálogos com terapeutas, conselheiros em dependência química, profissionais da saúde, líderes dos bairros, ministros, gestores públicos. Por exemplo, essa ferramenta aqui pode ser utilizada para prevenção, orientação e combate às drogas, como está acontecendo agora aqui. Pode estabelecer parcerias, se envolver de forma direta, voluntária com comunidades terapêuticas, projetos relacionados ao combate e à recuperação de usuários de drogas, promover impactos evangelísticos nos bairros, tornando-se uma resposta à comunidade onde a igreja está inserida, sendo muito mais que um sermão de domingo, mas a mão que se estende na segunda-feira para aqueles que estão sofrendo com o problema das drogas aqui na praça, nos bairros vizinhos. E ela pode educar e ajudar na prevenção. As formas de educação passadas, principalmente pelos pais, pelos líderes, podem ser a herança mais importante da família e da igreja na construção de um novo indivíduo, que vai ser uma pessoa feliz, saudável e mais sábia. E, encerrando, ela pode envolver-se não apenas terceirizando o cuidado de dependentes químicos com as comunidades terapêuticas. Ela precisa ser uma igreja que não apenas doa, mas que se doa, que se envolve, que se compromete. Uma igreja que não apenas só envia as ofertas, mas ela participa ativamente dos problemas da sua comunidade. É uma igreja que vai, não uma igreja que fica. O id é para ir. Não é para ficar. É para ir mesmo. Imperativo, passivo, presente. E de quando? Agora. Já era para a gente estar indo. A gente precisa encerrar. Infelizmente, podia bater esse papo aqui. O senhor, com certeza, vai voltar mais vezes. Nós vamos continuar esse papo, né? Tá certo. Deixo uma mensagem para os nossos espectadores. Ok. Bom, aos nossos queridos telespectadores aqui da cidade de Caratinga, foi um grande prazer poder falar para vocês, discorrer e orientar e, de alguma forma, contribuir para esse tema tão complexo, mas tão relevante que estamos vivendo em nossa sociedade nesses dias. Só falar uma coisa muito importante. Olha só. A igreja foi legitimada para atuar como um braço forte na sociedade, na orientação, prevenção, combate e acolhimento no tratamento a pessoas dependentes químicas. Olha só isso aqui. O Código Civil de 2002, no artigo 14, no inciso 4º, estabelece que as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado. Por terem responsabilidade e personalidade jurídica e serem participantes da sociedade civil, escuta isso, as igrejas cristãs são legitimadas para atuarem no terceiro setor, inclusive sendo fundamentais e necessárias para o desenvolvimento dessa área, como afirma José Eduardo Sabó, no seu livro de 2029, página 96. A tradição religiosa no terceiro setor está irmanada com seus mais profundos objetivos. E quais são esses objetivos? Escuta essa. A ajuda ao próximo, o repartir e a preocupação social. No mesmo sentido, a lei 13.019 de 2014, artigo 2, inciso 1, a linha C, diz o seguinte. As entidades cristãs estão legitimadas para a participação das instituições que são instituições religiosas que promovem e atendem como forma ativa o desenvolvimento social. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e sua família. E nós estamos à disposição para servir aqui a cidade de Caratinga, não só a igreja, mas como estivemos aqui no Tiro de Guerra, recebemos um convite para palestrar também em algumas escolas. E se você quiser, estaremos prontos para poder servir e esclarecer melhor sobre esse assunto para os jovens, adolescentes, para os pais, oferecendo consultoria e um acompanhamento na área da dependência química. Muito obrigado, professor. É isso aí. A gente se vê no próximo programa. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Tchau.